E você que está de olho aqui no RIC Notícias Dia durante toda essa semana deve ter percebido que tem uma série rolando de água na boca. É uma pequena viagem que a Ana fez pelo nosso estado, pelo Paraná, para mostrar alimentos que são feitos aqui no estado e que se tornaram grandes atrativos. É quase que um cartão de visitas para o turismo e também para a economia. É, e são produtos que conquistaram o chamado selo de indicação geográfica. Uma garantia para nós, consumidores, já que esse selo indica que os alimentos são de origem exclusiva do nosso Paraná e são feitos por meio de processos diferenciados que se tornaram referência. Agora, na série Papo de Café, a gente te mostra o poder da erva mate que eu já adianto para você, escola, e também para você de casa. Vai muito além da cuia, do chimarrão e do tererê. Olha só! Enquanto eu vou experimentando meu caputino italiano com erva mate, conta para a gente como é que, de onde surgiu essa ideia de implementar o menu de vocês cada vez mais com erva mate. Nosso estabelecimento, ele surgiu como a cultura polonesa, né? Ele tem essa característica e na sequência, assim, um outro produto que a gente tem que é muito forte, muito evidenciado, é a nossa erva mate. A gente criou um menu de experiência da erva mate, e daí a gente tem bebidas geladas e quentes, né? O caputino, o suco da erva mate, e comidas salgadas e doces à base da erva mate. Então a gente começou com isso e hoje está legal, né? Eu ouvi dizer que o brigadeiro é o carro-chefe, que o pessoal vem em busca desse brigadeiro e por quê? Como é que ele é feito? A gente transfere sabor da erva mate, né? Principalmente para o leite, que o leite combina muito com a erva mate, e aí faz os nossos produtos, né? Alguns outros produtos em outros preparos, mas principalmente isso. Eu ia te perguntar, até porque deve ser um desafio trazer a erva mate para todas essas receitas, mas sem deixar aquele gosto da erva mate pesado, né? Que aqui eu já senti que ficou muito bem suave. Ele fica suave, né? A sensação de estar comendo o pó, né? Esse é que a gente também está tirando um pouco, porque a erva em si tem um sensorial gigantesco, né? Tem sabores, tem onde ela foi feita, ela tem um terroir, né? Que é o que justifica a gente também. E a gente tem que deixar aqui em todas as comidas, você vai sentir o que é o prato principal, né? O que é a bebida principal, e daí ele vem aquele saborzinho da erva mate, né? E toda a erva mate usada nas receitas é de produtor local, né? Estão na região, mas são de São Mateus, né? São nossos produtores aqui da região. E a gente foi conhecer um pouquinho disso, olha só. Vista do alto, São Mateus do Sul esconde preciosidades. A cidade fica a 156 quilômetros de Curitiba, bem pertinho da divisa do Paraná com Santa Catarina. Com pouco mais de 45 mil habitantes, O município é referência na preservação da história e cultura local. Ajuda que o diga! A historiadora que administra o museu bem no centro da cidade mantém firme algumas dessas tradições. Uma em especial, o casamento antigo que a região firmou com a produção de erva mate. Os governos, tanto o governo local, o governo estadual, tinham muito interesse nessa parte econômica da nossa região. Só que a erva mate, pela quantidade que saía daqui, ela precisava de um escoamento mais ágil, rápido. Acontece primeiramente com o surgimento da navegação a vapor no rio do Assuno e seus afluentes. Porque antes dessa navegação, a erva mate, ela já era transportada pelo rio, mas em canoas. Aí nós podemos dizer que um dos marcos da história do município em relação à erva mate foi a navegação a vapor. Com o passar dos anos, o desenvolvimento do produto foi cada vez mais natural e acelerado, o que elevou a cidade no ranking nacional. A região é considerada uma das maiores em termos de produção e ajuda a puxar o Estado, que já detém o título de maior produtor de erva mate do país. Essa é uma das maiores áreas de produção de erva mate aqui da região. São de áreas como essa, que saem as ervas, que a gente encontra em receitas, cosméticos e outros produtos. Com isso, ganha o consumidor em mais qualidade e também o produtor, que pode agregar valor maior à erva mate. O produto ganhou ainda mais destaque quando recebeu o registro de indicação geográfica, uma espécie de atestado que garante e certifica a forma como o produto vem sendo produzido naquela região. A propriedade do Luciano é referência no assunto. A produção se dá em áreas parcialmente sombreadas, com sementes de árvores nativas da região, produzidas artificialmente em viveiros. A forma de cultivo que mantém o espaçamento entre as árvores e garante a boa nutrição do solo, também é ponto importante. Para que tenha qualidade e notoriedade com essa tipificação da nossa erva, o erval tem que ser em uma mata nativa, certo? Com pinheiros, iguia, cedro. Por que essas árvores são bem altas? Permite que entre uma ventilação e a luz em alguma hora do dia, certo? De modo que daí ele dá esse sabor mais suave. O erval, por exemplo, a céu aberto, ele é mais forte, porque ele vem antes, né? O produto é rápido, tudo que tem a cor de sorte, tem a luz que precisa produzir bastante. Daí, para ter a certificação com o IG, por exemplo, esse fote aqui, ele tem um assombrado, assim, ó. Daí dá essa peculiaridade no sabor das nossas ervas da região. Em São Mateus do Sul, se come, toma e até se lava. Cosméticos, a base da erva, tem sido desenvolvidos e já vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Além, claro, do menu de receitas variadas que também tem caído no gosto dos turistas. Alguns relatam e falam assim, olha, eu imaginava que eu ia me decepcionar com alguns sabores. E principalmente o do cappuccino italiano, né? Eu achei uma delícia, fica suave de verdade, fica... Aquele retrogrosso nesse toal. Só no fundinho, isso. Com o café, né? Exato. E esse é o desafio nosso, trabalhar para ter o melhor sensorial possível, né? A derva Marte. Como eu não sou boba nem nada, vamos experimentar um pouquinho mais das receitas, né? Você também. Qual que você prefere? Então, eu gosto muito do Green Velvet, sabe? Ou nesse aqui também. Que é uma delícia. Esse sai bastante também? Sai, sai bastante. O brigadeiro, né, por experimentação, que é uma porção menor, e o Green Velvet sai também. Suave também o gocinho. Bem suave. Quem é da região se orgulha da conquista e até aproveita da boa fama. Seja o produtor, com mãos à obra mesmo, garantindo cada vez mais que os processos tenham qualidade, ou agentes da comunidade, como a Ilda, que tem papel fundamental nas futuras gerações. Você vem da terra do mate, você está na terra da erva mate, da erva mate de qualidade, da erva mate que possui um selo de indicação. Então, tudo isso faz muito bem para nós e principalmente para o nosso futuro, que está relacionado com as nossas crianças, né? Que aprendem desde pequenos, né, a valorizar esse importante produto. Não é garroliço agora. O Rio Grande, que é um grande produtor erva mate também, muitas ervateiras vêm comprar folha da nossa região para levar lá para fazer um blend na erva deles. Então, por quê? Porque é um sabor suave que dá, com o blend lá, eles conseguem melhorar o sabor deles. Assinado pelo Paraná. Assinado pelo Paraná. Eu acho máximo esse orgulho, né? É tão bom quando a gente tem essa garantia, é só esse orgulho mesmo próprio do produto que é produzido com mãos paranaenses. E a erva mate tem tudo a ver com a história, ela se cruza com a história aqui do nosso estado desde muito tempo atrás e hoje os produtores de erva mate se reinventam a todo tempo. Seja com a própria erva, que todo mundo conhece do chimarrão e do tererê, mas também com todos esses produtos, esses derivados aí que a indústria paranaense entrega para o Brasil e para o mundo. A Ana trouxe uma amostrinha de um sabonete feito de erva mate. O cheiro toma conta da casa, do ambiente que você deixa ele até guardado. É muito bom. É bacana, porque vai muito além da cuia, como eles disseram na reportagem, né? Erva mate, falou erva mate, a gente já pensa no tererê, no chimarrão ali que o Nelson compartilhou junto com a gente que está ligadinho ali na gente tomando chimarrão, mas vai muito além, como a escola disse, né? Cosméticos, enfim, uma infinidade aí de produtos feitos então à base da erva mate. Cosméticos, enfim, vamos lá.